Bom, queridos, as duas próximas versões que eu vou fazer a moranga, uma vai ser o purê e a outra vai ser um caldo, o consumê. Eu posso cozinhar ela toda junta, depois eu vou dividir, já descasquei, já piquei, e eu vou cozinhar na panela de pressão porque é mais rápido. Então eu vou cozinhar toda ela na panela de pressão, que é muito mais rápido, pode ser a de elétrica como eu tenho, ou a normal de fogão, tanto faz. Ou se tu não gosta de dar panela de pressão, pode ser uma panela normal, só vai demorar um pouquinho mais. Se vai cozinhar na panela normal, pode cortar bem pequenininha, porque tanto no caldo como no purê ela vai ser esmagada, né? Então quanto menor, aqui eu vou deixar assim porque a pressão é rapidinho, quanto menor tu picar, mais rápido cozinha, certo? Então eu vou colocar toda ela cozinhar na pressão, depois eu vou dividir, uma parte vai ser um purê, uma parte vai ser o caldo, certo? Na pressão não precisa acrescentar muita água, porque na pressão só um pouquinho do vapor ela vai cozinhar. Eu vou colocar 15 minutos, acho que até é muito tempo, mas eu vou colocar 15 minutos, vou abrir um pouquinho antes para ver de repente. Somente a moranga mais nada. O tempero vai depois na panela, certo? Aqui é só para o cozimento na pressão, ok? Ó pessoal, para quem tem alguma dúvida com a quantidade de água na pressão, é bem pouquinha, está lá embaixo lá sem a água, ó. Nem cobrir, tá? Não cobrir a moranga, porque ela vai soltar um pouquinho de líquido ainda, então não precisa cobrir aqui na pressão. E é 10 minutinhos, 15, eu vou colocar 15 só para, mas acho que 10 já cozinha, certo? E na pressão você sabe como que é. Então agora eu vou levar para a pressão. Bem queridos, tirei agora então da pressão a moranga, deu 10 minutinhos, foi o suficiente, tá? Então agora com a ajuda de um mixer, ou pode ser no líquido, ou o que você que tiver aí, nós vamos agora então bater, tá? E eu vou usar essa, depois eu vou repartir essa porção em duas, metade eu vou fazer então o purê de moranga e a outra metade o caldo, ok? Então agora vamos bater aqui. Prontinho. Bom, então já bati, né? A parte do que eu vou fazer o purê, vai ser essa quantidade aqui que eu vou fazer o purê. O que eu vou usar? Eu vou finalizar o purê na frigideira, tá? Então eu vou usar mais ou menos uma meia colher, um pouquinho mais de manteiga, porque a quantidade não é muito de purê, mas uma manteiguinha vai bem, né? Então uma meia colher de manteiga, pode ser azeite, se você não gosta de manteiga pode ser azeite também, eu gosto na manteiga. Eu até vou pôr um pouquinho de azeite, pra não queimar a manteiga, bem pouquinho. Aí eu vou usar cebola picadinha e alho. Vou refogar a cebola, o alho da manteiga. Hum, um perfume aqui de tempera refogada, que é uma delícia. Aí se você gosta de cebola mais crua, não precisa refogar tanto, eu gosto dela mais moreninha. Então a gente toma um pouquinho mais o alho, a cebola, no azeite ou na manteiga, a tua preferência daí. Aí aqui eu já acrescento um pouquinho de sal. A sal é a gosto, né? A salzinha já pega na cebola. Então eu venho com o purê. Uma moranga, né? Cozida e batidinha. Batidinha. Aqui é a finalização do nosso purê. Do meu, né? Esse é o meu jeito, o meu gosto. Claro que tu deve ter outra receita aí de família, quem sabe? Compartilha conosco aqui. Deixa a descrição do vídeo aí, como que tu faz o teu purê de moranga. Teixeira que tu gosta. Pimenta, como tu finaliza. E, para quem gosta e pode, um pouquinho de pimenta. Eu vou também, hein, porque o meu marido ama, mas eu não posso muito ter pimenta. Mas dá uma diferença, né, de uma pimentinha. E é isso aqui então, tá? O purê é bem simples, não tem mistério. Ele termina aqui na frigideira, para ele pegar o sabor dos temperos que tu vai escolher. Pode ser um orégano, pode ser um tomilho. Pode ser o que tu quiser, o tempero que tu gosta. Pode acrescentar aqui açafrão, pode acrescentar de tua preferência, né? Eu estou usando esse, porque é o que eu tenho em casa hoje. E eu gosto de cebola, de alho, de alho, de alho. Prontinho o nosso purê. Olha aí, pessoal, mais um dos nossos pratos finalizados. Purê de morango e cabotiá. Olha que delícia. Ah, com o que vai bem? Vai bem com peitinho de frango grelhado, com peixinho, com arroz, qualquer tipo de salada. Ai, dá um perfume aqui, uma delícia. Gostaria que você estivesse aqui junto comigo, provar agora. Mas não terminou ainda. Vamos agora para o nosso próximo prato, que é o caldo, então, de morango e cabotiá. Aqui é o purê. Olha que lindo. Olha que lindo para servir uma mesa, para você se nutrir, né? Porque como nós no começo do vídeo colocamos ali, quanto benefício tem a moranga. Então, está aí, mais um prato finalizado. Nosso purê de morango e cabotiá. Lindo, né? A moranga e cabotiá, ela é classificada como uma hortaliça, você sabia? Ela é uma hortaliça. E ela é originária do Japão. Olha que incrível, ela vem do Japão. Alguns chamam de moranga japonesa, outros de morango e cabotiá. E tem outros nomes aqui pelo Brasil mesmo, né? Temos outros nomes para ela. Chegando aqui agora, que não me conhece, eu sou do Rio Grande do Sul. Nós somos gaúchos. E para nós aqui no Rio Grande do Sul, conhecemos como moranga cabotiá. Não sei como é que tu conhece aí na tua região ou no teu país. Nós temos também aqui pessoas que nos assistem de Portugal. Eu vou mandar um abraço, um beijo para vocês. E de outros lugares também. Sejam bem-vindos. E não sei como que tu conhece em Portugal o nome dela. Para nós aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, é moranga cabotiá, certo? É uma fonte de alimento, de fibra. E ela pode ser incluída numa dieta low carb. Por quê? Porque ela tem baixíssima caloria. Ela é nutritiva. Ela é rica em ferro, magnésio, fibras, como eu já falei. E vitamina A e C. Olha o que tem aqui dentro, que maravilha. Ferro, você que precisa tratar a manemia. Para as crianças ter um bom ingrediente para as crianças, nutritivo. A moranga é uma ótima opção. Para a dieta, a moranga é uma ótima opção. Ela contribui. E esse aqui eu achei incrível. Ela contribui para um bom humor e o bem-estar. Por quê? Porque ela tem dentro, ela tem triptofano. E o triptofano ajuda a produzir a serotonina. Que é o hormônio do prazer. Então, olha quanta coisa boa tem aqui dentro dessa maravilha, né? Nessa moranga. E ela também ajuda a limpar o intestino. Porque ela mata os parasitas intestinais. Principalmente as sementes da moranga. Se tu costuma usar semente de moranga, numa vitamina. Ou ela assim também assadinha no forno temperada. Ela fica crocante, né? Ela é tipo um aperitivo. É maravilhosa para tomar com suco. Ou durante a tarde, quer briscar alguma coisinha. A semente da moranga, ela limpa o intestino de parasitas. E muito mais coisa que tem a semente da moranga para o cérebro e tudo, né? Então, ela é toda aproveitada. Você pode aproveitar a casca, a polpa e a semente. Olha que maravilha. Ela tem um baixo índice glicêmico. Então, as pessoas que têm uma pré-diabética. Ou que tratam a diabetes. Tem um pouco de receio. Porque a moranga é doce. Mas não se preocupe. Ela pode ser inserida, sim. Deve ser inserida numa dieta de um pré-diabético. Ou de um diabético. Porque ela tem um baixo índice glicêmico. E ainda mais. Ela ajuda a reduzir a insulina. Devido a ter um baixo índice glicêmico. Ela ajuda a reduzir a insulina. Então, ela é perfeita. Ela é um alimento, assim. Eu sou muito curiosa sobre os alimentos. Eu gosto muito de pesquisar sobre tudo. E alimentação, então, eu amo. Então, fui ver pra nós aqui. Trouxe algumas dessas informações. Ela tem... Na semente, ela tem ômega 3. Pra nós mulheres. E pra homens também, né? Mas nós mulheres aí que precisamos ingerir cada vez mais ômega 3. pro nosso benefício, pra nossa saúde. A semente da moranga contém ômega 3. Então, é perfeito. Então, pode aproveitar tudo dela. Certo? Eu hoje vou aproveitar tudo. Vou aproveitar a casca, a polpa e também a semente. Como eu falei no começo do vídeo, eu vou tentar fazer 3 receitas hoje, se eu conseguir, né? Então, tá aí algumas curiosidades, né? Da nossa moranga cabutinha. Eu vou tentar fazer uma moranga rustica assada, que eu faço já. Vou tentar fazer hoje no tempo que der aqui, né? 3 versões. Eu vou fazer uma moranga rustica assada na airfryer. Vem fazer comigo aqui. Tu já faz a receita na airfryer? Então, deixa nos comentários aqui, como que tu faz, como que tu gosta, que tempero tu usa, certo? Também vou fazer um purê de moranga. Ai, que delícia! Eu adoro o purê de moranga. Ela é versátil, né? O purê vai bem com tudo. Salada, peixe, carne. O purê de moranga é versátil. E um caldo de moranga que eu aprendi há muitos anos atrás com a minha amiga, amada Betinha. Um beijo, Betinha, tu me ensinou. E até a primeira vez que eu fiz esse caldo, nossa, eu odiei. Eu odiei, sabe por quê? Eu tampei na hora da fervura e eu me afastei um pouquinho do fogão. Quando eu voltei, o caldo estava com uma cascata assim, amarela no meu fogão. Ai, foi horrível, né? Mas hoje não vai acontecer mais, porque eu já sei como fazer agora. Então, tá. Eu vou começar picando a moranga, né? Como todo mundo começa, né? Então, eu vou separar ela em três partes, três porções, para eu tentar fazer as três versões. Pode fazer muito mais. Nós podemos usar moranga com picadinho de legumes, rústica no forno assado, como eu vou fazer hoje. O purê, o caldo. Ela caramelizada. Pode fazer na sopa. De várias maneiras a moranga vai bem. Certo? Então, tá. Vamos começar? Vamos ao vídeo? Não esqueça. Compartilhe o vídeo. Ou os vídeos do canal. Se inscreva no canal. Eu tô tão feliz com os amigos novos que estão chegando. E tu que tá te escrevendo agora, me diz de onde tu é, de que cidade, de que país. De onde tu tá falando, de onde tu assiste os vídeos. Eu gosto muito de saber. Eu quero pedir que vocês conversem comigo aqui, né? Deixem recadinhos. Eu quero trazer o nome de vocês aqui. Quero agradecer a presença, as inscrições, a tua companhia. Eu prezo muito a companhia de vocês. Eu amo estar aqui fazendo os vídeos e compartilhando as coisas que eu gosto. Que eu faço bem pra mim. Eu creio que faz bem pra vocês também. Façam as receitas. Compartilhe os vídeos. Deixem um joinha e deixem um comentário. E de que cidade tu tá assistindo. Certo? Então, partiu receita? Vamos lá?